E aí pessoal, tudo bem? Tia Dricka na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui com a Saga Pokémon, galera! E hoje nós vamos fazer as nossas missõezinhas costumeiras, né? Temos ainda missões pra fazer lá em Goldenrod antes de partirmos para a próxima cidade, galera! E então, bora lá fazer as nossas missões! Ok, galera! Chegamos aqui em Goldenrod e vamos dar uma olhadinha aqui, antes de mais nada, vamos dar uma olhada nas nossas missões. Temos aqui a missão do cinema, vocês viram o vídeo do cinema? Quem não viu o vídeo do cinema, tem que ver! Eu gravei com a Tiesca, ficou bem bacana, tá? E lá tinha uma missãozinha extra que eu tinha que entregar para alguém, que eu ainda não sei, tá? Mas a gente tinha que entregar Aplicorns Branco, Bigorna Mecânica e Netball. Caramba, eu vou ter que fazer Bigorna Mecânica pra entregar! Caraca, que tenso! Mas isso daqui vai ficar pra depois. Temos a quest do Matheus, que temos que falar com a Valkyria, tá? Essa Valkyria encontra-se em Ecrutic e nós vamos pra lá depois. Não é exatamente isso que nós temos que fazer. Hoje nós vamos fazer aqui as nossas missões de Golden Rod, tá galera? Eu sei que tem algumas missões pra fazer por aqui. Só não sei mais, assim, onde está. Mas eu sei que tem, tá? Eu sei que tem uma ou outra missão aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Vocês viram que eu tô com o Item Finder, gente? O Item Finder é muito bacana, galera. Eu já peguei muito loot. Esse Item Finder, ele encontra esses loot que estão escondidos apenas, tá? Eles não encontram aquelas bolas que estão por aí que a gente vê, tá? Mas eles encontram os que estão escondidos e é bem interessante. Bom, chegamos aqui numa missão. A missão da Alice. Muito bem. Oiê! Estou muito ocupada aqui. Preciso vigiar minhas flores, pois elas são como vidro de tão frágeis. Se você tiver tempo, por favor, me ajude pegando algumas flores ou vasos. Ou me ajude a pegar alguns itens com os meus primos, que são bem chatinhos. Bom, vamos ver o que a gente tem pra responder. Sim, quero te ajudar. Não, mas quero te ajudar com o assunto dos seus primos. Bom, nós podemos pegar flores também e o assunto dos primos. Mas e agora? Bom, tá bom. Vamos, quero te ajudar. Aê, obrigada. New Quest. Aqui, Alice. Flores para uma donzela. Vaso de flor. Poxa! Orquídea azul, eu acho que eu sei onde tem. Eu acho que eu sei. Roseira também é fácil, mas fazer vaso de flores... Bom, é fácil. Eu tenho bastante... É... Clay. É, eu acho que dá pra gente fazer sim. Acha essas flores, faça alguns vasos e depois me entregue. Ela quer então 15 vasos, 15 roseiras, 10 orquídeas azuis. Ok, a gente volta aí quando der, tá galera? A gente volta, a gente volta. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma quest pra fazer aqui. A gente já vai resolver tudo isso hoje. Tá? Pra partirmos em paz para a próxima quest. Já passamos por aqui. Olha o cinema aí, gente. Vocês lembram aí do cinema? Foi muito bacana. Gostei pra caramba dessa quest do cinema. Bom, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Será que é só isso que tem aqui? Das flores? Porque tem uma que eu já resolvi, que foi muito fácil. Eu tava com o item na mão, inclusive. Então, ele já resolveu. Que era essa quest aqui, ó. Essa aqui, ó. Missão secundária da Emily. Ela queria uma pedra pra evoluir o Pikachu dela em Raichu. Eu já consegui a pedra que eu tava com ela, inclusive, na minha mochila. Que eu tinha conseguido em Lutz, por aí, né? Então, já resolvi isso daí. Eu acho que de quest era só aquela mesmo. Talvez. Não sei. Deixa eu ver. É, não sei, galera. Não. Lá eu já fui. Que bicho é esse aqui? Eita, nós. Esse lugar aqui é o lugar que a gente vai ter que trazer aquelas apricornes, ó. Eu já estive por aqui dando uma olhadinha. Você sabia que o Obufete... Obufê. Sei lá. Obufê. É o único Pokémon que não consegue aprender nenhum tema. Não sabia, cara. Sério. Aqui tem um lugar, ó. Isso aqui é um elevador que vai levar a gente lá pra cima. E deve ter alguém lá pra receber os itens. E eu vou ver se eu consigo todos esses itens ainda hoje pra gente terminar isso daqui. A Jéssica, eu já falei com ela da outra vez. Não tem nada de quest com a Jéssica. Aqui não tem ninguém. Só a Floricultura mesmo, então. E aqui tem a Anabella. Vamos ver aqui o que a Anabella fala. Estou cansada da política desse país. Não aguento mais ver tanta corrupção e a justiça não dar um basta. Vou fazer a justiça com minhas próprias mãos. Escolha uma opção para realizarmos nossa justiça definitiva. Com muita emoção ou com pouca emoção? Vamos com muita emoção. Deve ser bom, né? New quest, hein? Faremos uma grande explosão. Hehehehe. Meu Deus do céu. Essa é boa, né? Vamos dar uma olhadinha na quest dela. Anabella. Muita emoção. 20 dinamites. Existem vários pokémons que ao derrotá-los irão te dar pólvora. Gunpowder. Pegue e construa 20 TNTs e me entregue. Farei um bom uso disso. Puxa vida. Bom, temos duas quests para resolver. Então, bora para casa resolver isso daí já. Meu Deus do céu. Vamos. Bora lá. Barra home. Ok. Então, vamos por partes. Chegando aqui em casa. O que nós temos para fazer? Fazer os vasos. São 15 vasos. Meu Deus do céu. Bom, tem clay pra caramba aqui. Então, vamos botar para queimar. Vai demorar um tico aí, galera. Então, vocês vão ter que esperar. Bom, galera. Enquanto está fazendo tijolo lá, nós vamos pegar areia agora. Porque precisamos de areia e gunpowder para fazer a nossa TNT, certo? Deixa eu fazer uma leve conta aqui, para ver quanto que a gente vai precisar. Ah, peraí. Dinamite. São quatro areias. E cinco gunpowders. Quatro areias. Ela quer 20. Puxa, eu vou precisar de 80 areias. Então, é isso. Então, tá. Temos 12 aqui. Beleza, galera. Já voltei aqui com a areia. Agora, vamos pegar aqui a gunpowder. Eu já peguei. Vamos ver o que a gente consegue aqui de TNT. Sete TNT. Só sete. Ela quer 20. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu vou ficar devendo para ela isso, cara. Na boa. Eu vou ficar devendo. Bom, se até o final do vídeo a gente conseguir mais gunpowder. Beleza. Se não, eu já tenho sete aqui. Eu faço essa... Eu resolvo essa quest em outro vídeo. O que a gente vai terminar de fazer aqui. Mesmo. São os vazinhos. Né? Deixa eu ver aqui. Temos os vazinhos. Ainda tenho que achar as orquídeas e roseiras. Meu Deus do céu. Ainda tem a quest do Matheus. Tem tanta quest e eu estou ficando doida já, gente. Minha nossa. Poxa. 20 dinamite vai ser o fim do fim. Mas tudo bem. Pelo menos eu já consegui a areia. Eu vou até deixar essa areia aqui guardada. Estou chapado de coisa aqui. Eu vou procurar um... Os pokémons aí que dropa... É... Gunpowder, né? Que eu vou precisar de mais. Pensei que eu tinha o suficiente, mas não tinha. E vamos à caça das plantas, né? Vamos ver as plantas aqui. Deixa eu ver aqui. Orquídea azul. Orquídea não é... O que é que ela falou? Ela quer... Aqui. Orquídea azul. Isso mesmo. Roseiras. É. Vou ter que sair para procurar. Eu vou sair para procurar, galera. Vou sair para procurar as flores. Enquanto termina de fazer os tijolos. E aí eu volto já já, galera. Aguenta aí. Prontinho, galera. Já consegui todas as flores que eu precisava. Já fiz os vazinhos. E inclusive também consegui os itens para fazer aquela quest. Lá do vídeo passado. Do vídeo do cinema, galera. Eu já consegui os itens. Ou não. Parece que falta só... É, não. Consegui sim. Consegui tudo. Consegui tudo. Porque eu sou demais. Bom. Deixa eu fazer para vocês aqui as netballs. São 25 netballs. Ó. Eu vou fazer as 25 aqui. Netball. Beleza. E também as bigornas mecânicas. Duas. Ai, meu Deus. Eu acho que são três, né? Deixa eu ver se são três ou são duas mesmo. Conquista do cinema. É, falta mais uma bigorna mecânica. Cacetada. Como assim? Tá faltando... Ah, já sei. Tá faltando mais desse negócio aqui. Tá faltando mais disso aqui. Agora vai dar... Não é isso. Isso aqui. Vamos ver. Beleza. Agora sim. Temos três bigornas. Vamos... Deixa eu arrumar as coisas aqui. Três bigornas. Netball. E faltam as apricornas brancas. São... Ah... 25. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir. 32 apricornas brancas. Eu tenho muita apricorne aqui, ó. 32. Beleza. Quest completa. E agora aqui também já tenho as flores, olha. E o vazinho já podemos voltar lá em Golden Rod. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Spawn. Golden. Rod. Já resolvemos duas questes aqui de Golden Rod. Deixa eu ver onde que eu tô. Vamos até a floricultura primeiro. Rapidinho. Pra finalizar o vídeo. A floricultura fica logo ali. Ok. Beleza. Cheguei, minha filha. Olha. Consegui aqui todas as flores que você queria. Olha lá. 15 rosas. E 10 orquídeas azuis. Mais 15 vasinhos. E toma pra você. Muito obrigada. Agora pode deixar o assunto dos meus primos comigo. Beleza. Ela já levou tudo. Ok. Ela me deu alguma coisa? Se ela me deu alguma coisa, eu acho que foi esse pedaço de pedra da folha. Que eu não tinha. Acho que ela me deu isso aqui. Como recompensa. Agora a gente vai aqui nesse lugar azul aqui. Tentar resolver o problema do cinema. Né? A quest do cinema. Vamos lá. É. Eu acho que é só apertar shift, né? E chegamos num lugar aqui. Oi? Cadê o cara? Tá aqui. Agente duplo. Muito bem, treinadora. Agora só faltam duas partes de requisições. Ah não, pô. Como assim? Parte 2 da quest. Ai meu santo cristo. Eu pensei que ia ser só uma coisa. Vou precisar de mais. 32 cristais. Pedra do fogo. Duas pedras do fogo. Lâmpada de redstone. Cinco lâmpadas de... Ave Maria. Mas isso daí vai ficar para um próximo vídeo, galera. Porque para hoje foi só isso mesmo. Eu vou fazer essa quest num próximo vídeo. Talvez eu já tenha também os itens para fazer aquela quest das TNTs. Porque não vai dar para conseguir tanto a gunpowder assim. De uma hora para outra, tá galera? Foi difícil mesmo. Já consegui essas flores aí. Consegui todas essas coisas para fazer as match balls. Mas eu consegui aqui. E eu não sabia que ia ter uma segunda parte dessa quest. Ah, tudo bem. A gente faz. A gente faz, ok? Bom galera, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda muito na divulgação do canal, ok? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.